No começo eu entendia Que era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu dia É o vacio, vem, ataca outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Acabou que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeia atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Acabou que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeia atrás da outra E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Tem que dividir seu corpo e sua boca Acabou que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeia atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Acabou que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeia atrás da outra